Oi gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócio e Franquia. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Vilar Filho, que veio lá de Salvador para fazer essa entrevista com a gente aqui em São Paulo. Ele é um dos sócios da Tuareg Seguros e Franquia e é bastante interessante esse conceito, que é um conceito de franquia e a gente vai falar também muito dessa indústria de seguros que todos nós usamos e precisamos tanto. Bom, em primeiro lugar, Luiz, obrigado aí por você ter vindo. Eu que lhe agradeço, Paulo. A nossa entrevista, ter saído lá de Salvador. Está quente lá ou está chovendo muito? Ah, está quente. Na São Paulo, nesse frio, Baiano tem que usar casaco. Aqui está esfriando aqui em São Paulo. Vamos primeiro entender um pouquinho, Luiz, eu queria que você contasse um pouquinho do negócio da Tuareg. O que é o conceito da Tuareg, dessa empresa, um pouquinho da história dela, tenta dar uma resumida para a gente entender, porque o pessoal, a gente conhece pouco desse setor de seguros. Vamos lá. Paulo, a Tuareg, ela é uma corretora de seguros, tá? Então, nós, nosso negócio é vender seguros em todos os ramos. E é muito difícil para o corretor, qualquer corretor, dizer assim, eu venho de qualquer tipo de seguro. Porque você tem que ter uma estrutura muito grande para atender todo o segmento de seguros. Seguros hoje tem 95 ramos. 95? Você tem seguro financeiro, você tem seguro de transporte, saúde, benefício, vida. E aí, você vai para todo tipo. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil, ENOL, DENOL. Incêndio. E você tem as subdivisões. Inundação. Então, você tem que atender toda a necessidade. E para uma corretora pequena, atender toda a necessidade, você tem uma estrutura imensa. E o que é que a gente vê? Você tem várias mudanças no nosso segmento. Você tem as insurtechs aparecendo, você tem a tecnologia na nossa vida. Insurtech, o pessoal vai saber, são as seguradoras. As startups de seguros. Como startup digital, né? Digital, as tecnologias. É aquela do seguro da caixa que o cara faz pelo app lá? A Cacau, seguros, a Uzi, a Tinkseg. Essas estão entrando... Estão entrando no mercado forte. Forte, né? Mas esse tipo de seguros vão para o seguro de varejo. O papel do consultor... O básico, né? O básico. É. Mas assim... É o que você chama de seguro de varejo. O papel do consultor ainda vai existir. O pão-pão, né? É. O papel do consultor ainda vai existir. Um seguro de frota, um seguro de grandes frigoríficos, um seguro de grandes riscos financeiros. E é isso que a Tuareg se propõe. Ah, entendi. Projetos de seguro. E o que é que a gente se coloca? Como atender isso? E a própria Tuareg tem projetos de Insurtex. Hoje, eu vim para a reunião para falar de Insurtex. Os nossos projetos. Você mesmo pode criar. Temos projetos. Nós temos projetos de saúde, temos projetos de coletivo por adesão. Hoje, na Bahia, nós temos sócios. Nós criamos uma outra empresa para atender a nossa demanda de saúde, que é a TT Seguros e Plano de Saúde, que é uma sociedade com o Grupo Texas, que é um grande grupo de plano de saúde do estado da Bahia, do Nordeste, com mais de 11 unidades. e é o maior grupo de distribuição de plano de saúde do Nordeste hoje, que é o nosso sócio, Ricardo Rian e o Ivan Teles, que criaram esse grupo há mais de 27 anos, que hoje, junto com a gente, distribui plano de saúde através da TT, que é a nossa outra marca, que é foco em distribuição de planos de saúde. Então, o grande conceito aí é que você criou uma corretora que domina todo o setor de seguro. Quantas seguradoras vocês trabalham? 86. Então, vocês têm seguro para qualquer tipo de EV. De risco. De risco, de EV. E aí, você quer criar um exército de franqueados, que são pequenos escritórios ou home brasileiros, que vão vender esses seguros no Brasil inteiro, é isso? A gente atende só uma modalidade de franquia, mas a ideia é essa. A ideia básica é essa. Criar pessoas comprometidas com o negócio, que queiram ter uma estrutura que lhe atendam, técnica, que é isso que a gente fornece, estrutura técnica, para atender todos os tipos de seguro e que ele esteja preparado para atender qualquer risco. E é isso que a gente fornece. E quais são os seus maiores diferenciais? Corretor de seguro, corretor de seguro tem milhares no mercado. Corretoras, seguro também deve ter milhares. Seguradoras já não sei quantas tem, mas deve ter muitas. Qual é o seu diferencial para vocês crescerem no setor? Nosso grande diferencial, Paulo, é você ter uma estrutura técnica, estrutura, acima de tudo, tecnológica, para suportar esse exército, como você falou, mas que possibilitar que esse exército foque no principal, que é atendimento, porque seguro na ponta é relacionamento, é atendimento. E é conhecimento. E é conhecimento, porque do outro lado eu vou fornecer estrutura técnica, estrutura de conhecimento, para acima de tudo formatar o melhor produto para que na ponta ele dê a melhor consultoria. Porque se eu tenho levantamento de risco na ponta, que é o que o meu franqueado tem que fazer, eu vou formatar o melhor produto, porque é isso que eu vou dar. Eu preciso de franqueados que levantem melhor o risco, porque cá na estrutura da franqueadora eu vou formatar o melhor produto. Junto com as seguradoras nós iremos formatar o melhor produto. É isso que nós nos predispomos. E já tem franquias de corretoras de seguro no mercado brasileiro? Já, já existem. É um negócio que já está comprovado. Já. Que tem mercado para crescer. Tem. Segura é um produto hoje que ele cresce a dois dígitos sempre. O passado cresceu a 13% e é um produto que vem... Com essa crise doida, os caras continuam fazendo seguro. Mas quando está na crise é que você protege o que você pode perder. É verdade. Porque você não tem risco de repor. Você tem razão. Como é que você vai repor se você não está ganhando dinheiro suficiente para repor? Porque você corre risco quando você está ganhando dinheiro para repor. Mas sem você ganhar dinheiro para repor, como é que você vai correr esse risco? Você estava me comentando que você só tem um modelo de franquia, um tipo. Um tipo. É a franquia Tuareg. Eu vou comprar a franquia Tuareg. A única coisa é que eu defino um território de que tamanho? O nosso modelo é 80 mil habitantes. 80 mil habitantes. Então eu faço um mapa lá, um geomarketing lá de 80 mil habitantes. Aquele é o meu território. Aquele é o seu território. Só que cliente, como seguro é relacionamento, o cliente você pode ter cliente no Brasil inteiro. O meu problema é o seu escritório. O seu escritório físico, o seu CNPJ tem que ser naquela região. Mas eu posso atender um cara em São Paulo? Pode. 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 Mas isso não vai dar conflito? Não. Porque seguro, ele tem uma norma da própria SUSEP. Quem determina quem vai lhe atender é o cliente. Então tem uma coisa no seguro chamada carta de nomeação. Então quem nomeia quem atende é o cliente. Então é assim. Ah, entendi. Então aí não tem conflito porque quando eu vou entrar no cliente, ele vai me nomear, ele não pode ter nomeado um outro. Não pode ter nomeado um outro. Então a gente segue muito as regras da SUSEP. Até porque é ela que determina o nosso setor. Nosso setor é regulamentado. E nós somos uma franquia de corretora de seguros para corretora de seguros. Então, qual é o perfil do seu franqueado? Quem você quer? Eu quero um franqueado que trabalhe no negócio. Ele tem que querer ser corretor. Ele tem que ser corretor. Corretor é vendedor. Corretor, ele é mais do que um vendedor. É o quê? É um vendedor que conhece seguros. Mas a parte técnica, que é o cotador, é quem vai ser o técnico do produto, isso eu tenho. Eu não preciso que ele seja técnico do produto, mas no mínimo ele tem que conhecer o segmento. Ele tem que fazer o curso de seguros, ele tem que virar corretor de seguros. E isso é o que nós queremos. Nossa franquia não é simplesmente aquele investidor. Vai lá, vai comprar e vai montar. Eu tenho que ter um operador. Mas eu posso montar um escritório como franqueado? Em várias cidades, pode. Eu tenho muitos clientes. Pode. Você pode expandir por 10 cidades, tudo bem. Mas você tem que ter um operador no negócio. Mas cada cidade é uma franquia? Cada cidade é uma franquia. Cada 80 mil habitantes é uma franquia? Cada cidade que você for abrir um escritório. Mas se você não for abrir um escritório físico, não tem problema. Aí não precisa ter a franquia. Exatamente. E o investimento do franqueado? Como é que é esse investimento? Hoje, o investimento de uma franquia. O que é que a gente calcula? Se você for colocar taxa de franquia, abertura de uma empresa, custo para ele iniciar o trabalho e para ele retirar o investimento dele, que demora 12 meses, em média, ele vai gastar aí custo total de 30 mil reais. Já incluindo tudo? Taxa de franquia. Mas aí, com ou sem escritório nesse caso? Nesse caso, a gente coloca escritório virtual. Seria um home base. Um home base. Business, né? É bastante atrativo. Se você colocar que, às vezes, em uma única comissão ele tira esse valor, é bem atrativo. E dentro desses 30 mil, quanto é a taxa de franquia? Hoje, 15 mil. 15 mil. O resto é o treinamento? Não, o resto é um custo de abertura da empresa, custo que a gente coloca que ele vai gastar para manter a empresa pelo período. Vai ter treinamento? Notebook. Já está incluído na taxa de franquia. Ah, tá. Mas aí eu coloco o... O treinamento é feito lá em Salvador? Em Salvador. Aí ele tem um custo de deslocamento. De dia até lá. Quanto tempo é o treinamento? Uma semana. Só? Mas eu tenho faculdade de AD. Ah, aí já melhorou. E a gente tem toda semana treinamento online, via Skype. É, porque eu não vou virar um especialista em seguro. Mas eu não preciso que você... Minha semana, eu vou precisar uns três meses, no mínimo. Mas eu não preciso que você vire especialista em seguros em todos os ramos. O que eu preciso é que você entenda o segmento. Porque os especialistas de cada ramo eu tenho dentro da corretora. O que eu preciso é que você entenda o segmento. O que eu preciso é que você saiba como levantar o risco. O que eu preciso é que você seja especialista em levantar risco. Porque eu tenho especialistas para cotar cada segmento. O meu problema é que você tem que ser o especialista, o atendimento ao risco. Entender o cliente, qual o risco que ele precisa. Para você me dar informação para cotar, para formatar o produto. Os seus custos são... Como é que eles são competitivos em relação à concorrência? Teoricamente, corretor de seguros, todos partem da mesma base de valor. Porque a seguradora, teoricamente, dá o valor igual para todo mundo. Eles trabalham numa tabela? Teoricamente, numa tabela. Mas o que é que muda para corretor? Muda volume. Muda a forma de formatar o produto. E é isso que é o nosso diferencial. Aquilo que você falou. É inteligência de mercado. É isso. É o que a gente tem. E esse é o nosso diferencial. Esse é o tempo que a gente tem de mercado. É o conhecimento que a gente deteve todos esses anos. E o mercado de seguros, ele está crescendo no Brasil mesmo? Ele cresce no Brasil. Você estava falando isso. Por que o mercado cresce? Sei lá. Eu estou... Difícil acreditar. Mas vamos lá. Essa crise toda... De novo. Por que o mercado... Explica para nós. Vou lhe explicar. Por que o mercado do Brasil cresce? De seguros cresce? Você tem um grande problema que o índice de roubo no Brasil cresce. É verdade. Então, se o roubo cresce... Na crise cresce mais ainda. Se o roubo cresce e na crise cresce, as empresas são obrigadas a se proteger. Então, no segmento de transporte, hoje o que impede das empresas crescerem é exatamente o roubo, que cresce no segmento de transporte. E o seguro de transporte automaticamente tem que se elevar. Agora, o preço também dos seguros estão crescendo. Não é só o volume que cresce, porque também o preço dos seguros estão ficando mais caros. Então, automaticamente você cresce. Você tem mais sinistros, você tem mais roubo, aumenta o custo. Então, o valor cresce, mas não só porque o volume cresce. Às vezes o volume não cresceu tanto quanto o seu valor. Mas é o mercado que cresce. Mas, por essa particularidade, você precisa de corretores mais capacitados, de estruturas melhores. Então, é um segmento cada vez mais que está tendo uma seleção natural. E deve ter uma concorrência grande. Você tem uma concorrência. Porque o cara quer... as empresas querem diminuir o custo também. Querem diminuir o custo também. Então, você precisa de corretores melhores, você precisa de uma seleção melhor, você precisa de corretoras com soluções melhores, estruturas melhores. Com boa qualidade. Com boa qualidade. Estruturas técnicas melhores. E é isso que a gente se esforça. Quando você vai para a área de saúde, área de benefícios, você precisa de empresas com estruturas melhores. Não é à toa que a gente foi fazer uma fusão, uma joia e ventre com a Texas Seguros, para poder conhecer melhor a área de saúde. Você é focado na pessoa jurídica ou na pessoa física? Os dois. Porque quem escolhe o foco é o franqueado. Eu, franqueador, eu sou generalista. O meu franqueado que pode ser especialista. Ele que vai escolher o segmento que ele vai focar. Então, a parte de saúde, por exemplo, vocês trabalham tanto plano individualista, ou você vai mais para o plano empresarial? Na parte de saúde, nós trabalhamos todos os planos. O franqueado que vai escolher. Se ele vai trabalhar individual, se ele vai trabalhar o coletivo por adesão, ou se ele vai só em plano empresarial. Hoje, na Bahia, por exemplo. A Texas, hoje, acabou de lançar na Bahia um plano individual da Promédica. Meu franqueado, ele vai vender tanto Promédica, quanto o plano coletivo por adesão da Qualicorp, quanto ele vai vender os empresariais. Ele que escolhe. No Rio de Janeiro também. Eu tenho os planos da Plural, que é uma coletivo por adesão. O que é difícil, porque o plano individual praticamente é acabado no mercado. Mas está voltando. Está voltando? Está. É uma tendência de mercado hoje se lançar o plano individual. O coletivo por adesão foi quem tomou esse lugar. Mas o coletivo por adesão, hoje, já está bem estabelecido. As pessoas entendem, mas é até uma coisa da NS. A NS quer que o plano individual volte. Já tem algumas operadoras lançando. A Promédica na Bahia acabou de lançar o individual. O que a NS quer que volte? Porque o individual é uma pressão da população ter o individual. Mas o coletivo por adesão atende as necessidades. O que é esse coletivo por adesão? O coletivo por adesão são os planos que atendem as associações, sindicatos. Ah, tá. Tá. Entendi. Agora, Luiz, pela sua experiência, você tem já uns dois anos de franquia. Quanto tempo? Dois anos de franquia. A gente entrou na BF em novembro de 2017. Mas começou antes? Não. O projeto a gente começou a fazer em 2017. Começamos a franquear em novembro de 2017. Então, o que que, pela sua experiência até agora, faz a sua franquia dar certo ou dar errado? Qual é o ponto crítico? Nossa franquia tem duas situações. Uma, nosso franqueado tem que estar no negócio. Esse é o primeiro ponto. É o cara que é um emprego mesmo. Ele vai estar desempregado. Ele tem que entrar no negócio. Ele quer viver por conta própria. Ele compra a sua franquia e vai trabalhar. Ele tem que entrar no negócio. Isso é um ponto. Então, para dar certo, a primeira coisa é isso aí. O que é o outro ponto? O outro ponto que a gente teve que se organizar, que é, no dia que nós sentamos, vamos atender todos os ramos. Vamos. Qual era o ponto que a gente não era especialista? Que isso foi um dever que eu tive que fazer dentro de casa e que hoje, até para falar aqui, é um pouco difícil. Onde eu não sou bom? Sim, é verdade. Onde eu não sou bom? Eu não era bom no saúde. E aí eu tive que pegar o meu negócio e dizer assim, vou fatiar o meu negócio e vou botar um sócio. E aí nós tivemos que abrir uma outra empresa e botar um sócio, que é muito bom, que é a Texas. E aí abrimos a TT. O que faz parte da franquia? Que faz parte da franquia. Não é uma franquia separada. Não, o franquia da Tuareg, ele entra, toda a parte de saúde, ela é tocada pela TT. Ou seja, a empresa homologada para tocar o meu, saúde e a TT Seguros. Agora, a TT também é uma franquiadora. Então, ou seja, em vez de eu ter duas modalidades de franquia na Tuareg, que é o normal no mercado, você tem uma franquia só para vender plano de saúde, a TT é uma franquia só para plano de saúde. Então, o que é que eu fiz? Em vez de eu ter duas modalidades na Tuareg, a Tuareg é a minha franquia completa e quando eu tenho uma franquia mais simples, ela é na TT. Mas o franqueado do Tuareg, ele tem expertise em todos os segmentos. E quando vai na parte de saúde, eu peguei um player grande, tão grande quanto a gente e virei sócio. É, porque essa é uma área... Crítica. É crítica. Porque benefício é uma área crítica. E aí foi o que a gente fez. E isso para mim como empresário, para meus sócios como empresário, foi muito difícil. Você chegar e dizer assim, vamos pegar o nosso negócio e vamos botar um sócio. E foi o que a gente fez. Porque hoje eu vou para a feira e vou dizer assim, eu sou bom em todos os segmentos de seguro. Hoje eu sou grande em todos os segmentos de seguro. Porque na área de saúde, a Texas é grande. Tem mais de 175 mil de vidas em estoque. E isso nos segmentos de saúde é muito grande. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente as micro franquias, as micro franquias, elas têm uma certa dificuldade que o micro franqueado, ele é um cara que é como se fosse um trabalho que tudo depende dele, né? E a gente tem visto aí no mercado que existe um grande oba-oba aí nas micro franquias, mas tem muita micro franquia que o cara abre e fecha porque ele não consegue sobreviver. Então tem um índice de mortalidade relativamente maior do que as outras franquias. Eu gostaria primeiro de saber se isso ocorre no seu caso, quer dizer, qual é a mortalidade que você tem tido aí de cada 10 franquias que você abre, quantas fecham ou não vão para frente, para ter uma ideia da mortalidade. E aí depois eu vou complementar essa pergunta com outras coisas. Tá. O principal. Qual é o nosso grande problema das franquias? Hoje, a franquia da Tuareg, franqueado ele tem que fazer o curso de... De corretor de seguros. De corretor de seguros e abrir a corretora de seguros. Quanto tempo demora um curso desse? Curso de corretor demora nove meses. Legal. O cara vira um profissional da área. Vira um profissional da área. Então, assim, depois de 18 meses que ele não fez o curso, ele não tem a franquia rodando, ou não bota um responsável técnico, eu sou obrigado a travar a franquia desse franqueado. Então, por causa desse ato da gente, três franquias nesse período, a gente foi obrigado... O franqueado acabou repassando a franquia. Isso é um nome bastante razoável. Agora, franqueados que param para trabalhar, para entender o negócio, ele continua. Então, é o perfil mesmo que é... Agora, ele tem que ser corretor de seguros. E isso foi uma coisa que, assim, no início a gente errou. Pensou assim, ah, pode ser investidor, pode fazer. Não é o perfil. Tá. O perfil, o franqueado, e esse índice pode aumentar, porque a gente tem que ser rígido. Cada vez mais a gente tem que ser rígido. Mas é... Que o perfil é... Isso é correto. O perfil tem que ser o franqueado, queira ser o corretor de seguros. E isso vai fazer você crescer com segurança. Porque não adianta crescer muito e depois fechar um monte de franquia, que aí você se queima no mercado. Eu ia até te perguntar, o que que você centraliza na sua empresa... A parte técnica. Que simplifica a vida do franqueado. A parte técnica e as cotações. Toda a parte técnica, que é complexa, que é muito, né? Então, eu vou numa empresa ou numa pessoa, vejo o que que ele precisa... Levanta o risco. ... do seguro. E levantar o risco é isso, né? Isso. Ver o que que ele quer. Exatamente. E aí, passo para franqueador e vocês... Cortam junto às seguradoras, montam os dados da proposta... A captação dos clientes. Vocês ajudam o franqueado na captação de cliente, entendeu? Para divulgar a tuaregue de uma forma centralizada. Porque um dos problemas da micro franquia é que o micro franqueado, ele ao mesmo tempo, ele tem que fazer tudo. Ele tem que captar cliente, ele tem que fazer, ele tem que vender, ele tem que entregar e ele não sabe fazer isso. Então, muitos deles têm essa dificuldade. Hoje, hoje, na tuaregue, esse é um assunto, até um assunto meio crítico, que é assim... Onde é que a venda do seguro está na internet? Onde é que a venda vem através de redes sociais? Onde é que a venda vem no marketing digital? E isso é uma coisa que levanta muitas dúvidas, porque nem mesmo a própria franqueadora sabe dizer até que ponto isso está na internet ou está na rede social, ou até que ponto isso vem do relacionamento de cada um, ou até que ponto isso está na parte do bom e velho, da ló e velha visita às empresas. Mas o que é que nós fizemos? Nós viemos, estamos cada vez mais contratando empresas para desenvolver uma área de inteligência, na área de marketing digital, para tentar desenvolver junto aos franqueados caminhos que eles vão utilizar para desenvolver a área de marketing digital na sua região. Ou seja, através de landpages, através de geração de leads. Agora, o que a gente explica e ensina na nossa faculdade de AD e explica nos treinamentos toda semana? Não tem nada que se substitua ao relacionamento. O que é que a gente conversa e fala? Todo corretor de seguros tem um grande defeito. Todo corretor de seguros tem duas profissões. Ele é, ao mesmo tempo, corretor de seguros e agente secreto, porque ele não conta para ninguém que ele é corretor de seguros. Ele se apresenta como empresário. É verdade, eu não conheço nenhum corretor de seguro. Eu, qualquer lugar que eu vou, eu falo, prazer, corretor de seguros. Porque a minha primeira função é corretor de seguros. Eu vou no encontro da ABF, a primeira coisa que eu quero fazer é assim, eu vendo seguro para a franqueadora. E eu fui num encontro da ABF regional e falei, eu sou corretor de seguros e vendo seguros focado em franqueadora. Eu tenho um produto com a seguradora próprio para a franqueadora. Porque as franqueadoras, no cofre, tem lá seguros obrigatórios e todas botam. Não exige o seguro obrigatório. E eu faço seguros obrigatórios. Eu formato os seguros obrigatórios para a franqueadora. Eu tenho uma seguradora especialista em formatar os seguros obrigatórios. Seja ele de seguros de incêndio, RIC. Então, essa é a minha estabilidade. Mas como é que você faz esse seguro para a franqueadora? O que você tem de diferente de uma outra corretora? Eu consigo montar uma pólice ampla para a franqueadora, onde os franqueados entram na franqueadora, onde eu cubro uma pólice própria para a franqueadora. Onde eu posso botar dados de estoque, responsabilidades para o shopping, o retrato exclusivo daquela franqueadora. Seguro em grupo? Em grupo. Então, diminui bastante o custo. Diminui o custo e o retrato é igual daquela franqueadora. E você cobra direto do franqueado? Posso cobrar direto do franqueador ou direto do franqueado. Boletado do franqueador. Então, ou seja, eu posso fazer isso como a franqueadora quiser. E se quiser, eu posso, inclusive, diminuir o custo. Então, ou seja... Vou te ajudar, Vinícius. Vamos. Mas eu sou corretor. Além de franqueador, eu sou corretor. Aí você entra no meu LinkedIn e tem lá. Franqueador, corretor e empresário. Porque eu sou corretor. Mas eu não sou agente secreto. Eu sou corretor de seguros. Essa é a minha profissão. Então, o que eu preciso é de franqueados que queiram ser corretores de seguros. Então, gente, eu vou fugindo. Vamos. Porque a conversa está boa. Mas a pergunta, e você entendeu, você está estudando ideias talvez de centralizar a captação um pouco para ajudar o franqueado, né? Até para treinar ele a fazer. Porque seguro é relacionamento. Seguro é conversa. Seguro é explicação. Seguro é, acima de tudo, é ele entender como ele vai, acima de tudo, trazer qual o risco aquele cliente tem. Você tem um call center próprio? Tenho. Tenho? Tenho. Então, qualquer cliente que deu algum problema... Liga no 0800. Ah, isso já é gostei. Então, isso já é uma coisa centralizada que você faz, que beneficia muito. Porque o franqueado pode estar em reunião, o franqueado pode estar com algum problema, está viajando. Nossa, eu já adorei. Porque essa eu acho que é uma tendência, que é franqueadores terem call centers, tanto ativo quanto passivo. E eu acho fantástico. Tem um aplicativo. Tem um aplicativo. Isso também, que legal. Para o cliente do franqueado ver a policy dele. Tem um sistema online, tudo online. Você tem franquia que a gente chama store? Store quer dizer, eu tenho um escritório... Perdoe. É isso que eu ia dizer. Não entendi o conceito. Não, eu vou te explicar. Eu tenho um escritório de consultoria aqui. E eu quero colocar junto a franquia da Touareg. Vou começar a vender a franquia da Touareg. Ou eu posso ter um escritório de advocacia, ou de contabilidade. E eu, poxa, vou me tornar um franqueado. Porque eu vou pegar todos os meus clientes e vou vender para eles o seguro. Olha que ideia. Você tem já esse modelo ou não? No fundo... No fundo a gente tem, mas a gente não tem nada no mesmo CNPJ. Se não, o CNPJ está separado. Não, tem que ser CNPJ separado. Tenho. É só fisicamente. Tenho, tenho, porque não impede. Não impede. Não impede. Lógico, é uma ideia boa. Tenho. Qualquer prestador de serviço que tenha muitos clientes... Tenho. Mô, ele pode virar um franqueado. Eu não tenho nesse nome, store, store, mas tenho. Porque eu tenho vários franqueados que são assim. Até porque a gente aproveita a minha carteira de cliente. É o que a gente chama de store, store, porque é um negócio dentro de um outro negócio. Já gostei desse conceito aqui. Vou adotar. Store, store. Pode adotar e você vai... Isso vai te ajudar a crescer muito, porque você pega um cara que já é um empresário... Tem um negócio, já é um empresário. Já está no ramo de serviço, normalmente, e ele agrega um negócio. Nós temos. Muito legal, cara. Olha... Gostei disso aqui. Eu vou ser a Tuareg aqui na Vila Olímpica. Vamos. Entendeu? Vou começar a vender seguro aqui. Vamos, porque é um bom segmento. E quais são os seus planos de crescimento? São Paulo. O Luiz. Estado de São Paulo. Você já tem aqui ou não? Tenho três unidades no Estado. Isso na cidade. Cidade de São Paulo... Eu acho que tem uma unidade. Acho. Acho que acabou de implantar. Ainda não tenho certeza. O cara ainda não pagou a taxa. Não. Está em implantação. Eu tenho Americana. Eu tenho Americana. Eu tenho... Mas vamos crescer em São Paulo. Eu tenho Campinas. Quantas unidades... São Paulo. É porque São Paulo... São Paulo, para mim, é um pouco difícil utilizar esse São Paulo. Porque São Paulo é assim. Santo André... Tem a cidade em volta. Eu não sei te dizer se é exatamente... São Paulo é enorme. Tem a grande São Paulo. Essa é a grande São Paulo. Mas assim... São Paulo, cidade. Para mim, é São Paulo, cidade. Eu acho que é São Paulo, cidade. É o bairro da cidade de São Paulo. Quantas unidades você pretende montar até o final de 2019? Até o final do ano, eu quero chegar... São mais 30 unidades que a gente quer chegar até o final de 2019. Então, eu quero chegar até 70 unidades. 70 unidades. Em 2020? Aí eu não fiz esse planejamento. Ainda não planejou? Porque, como diz meu sócio, não vamos chutar muito alto para não dar errado. Mas assim, entre 50 e 70 unidades eu quero fechar esse ano. Chegar esse ano. E os seus franqueados, os que abriram até agora, me dá um percentual de quantos estão indo assim bem, quantos estão indo ainda mais ou menos e quantos... qual o percentual que ainda está devagar? Mais ou menos. Eu falo a seguinte situação. Tudo depende da faixa de ganho. Porque assim, se você... Está indo bem e está tendo lucro. Pronto. Quantos estão tendo lucro? Mas meu negócio é muito simples ter lucro. Eu sei. Mas eu estou perguntando, cadido. Porque assim, se você... De 100%, quantos porcento está tendo lucro? Todos se pagaram. Já pagaram o investimento? É, porque 30 mil se paga... Todos? Porque todos que fizeram um ano, a maioria deles já se pagaram. O senhor diz assim, para não ser muito exagerado, 80% se pagaram. Já é um bom sinal. Então é assim, nosso negócio é um negócio que ele... Tem. Tem ainda gente que está tendo prejuízo ou só um percentualzinho? Percentual pequeno. Daqueles mais difíceis que você vai ter que vender, trocar. Percentual muito pequeno. Porque assim, quem investiu já se pagou. Então é assim, tem um percentual muito pequeno que não se pagou. Isso é um... Agora, em contrapartida, eu tenho uma outra situação, que a gente toma muito cuidado em vender. Qual é o muito cuidado em vender? Eu perco muita venda de franquia, porque a gente está muito chato em... Você vai tocar o negócio? Está certo. Ah, mas eu vou botar um primo. Não. Então, traz o primo. Vamos conversar com o primo. Ah, vou colocar um sobrinho. Traz o sobrinho. Porque já tivemos outras experiências que não deu certo. Essas experiências são exatamente as que não se pagaram. Está certo. Olha, Luiz, foi um papo fantástico. Eu gostei muito aí da sua franquia, do posicionamento, da sua postura. Eu tenho certeza aí que você tem um grande potencial de crescimento. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu quero. Então, vou... Só uma coisa bem simples para terminar. A gente... O principal. Nosso foco não é só ser franqueadora. Nosso foco é ser corretora de seguros. Eu e meus sócios estamos no negócio como corretor de seguros. A gente vende seguro. Então, ser franquia é parte do nosso negócio. Mas o principal é se manter como corretora de seguros. É vender seguro. Então, eu estou no negócio para que o meu franqueado seja um corretor, venda seguro, cresça como corretor e ganhe dinheiro. Meu foco não é chegar aqui e dizer assim, vou vender 200 franquias e meu franqueado não conseguir vender seguro, não conseguir ganhar dinheiro. Porque eu não tenho esse interesse. Eu não tenho interesse de vender taxa de franquia. Eu prefiro não vender franquia. Eu quero vender franquia para que tenha interesse em vender seguro. Se tiver pessoas que estão interessadas em vender seguro, sim. Porque aí eu vou arrumar soluções para a gente crescer. Porque se o problema for técnico, se o problema for de estrutura, a gente resolve. Mas o problema de que a pessoa não se dedicou ou que o franqueado não veio para estar dentro do negócio, não tem como resolver. Porque uma coisa, meu negócio já provou. Não dá para ter tempo parcial, dedicação parcial. Isso não acontece com o meu negócio. Ou é dedicação total, ou é relacionamento total. Ou é se está dentro do negócio ou não vai dar certo. O que o franqueado não vai gerar. Está perfeito. Cara, está bem claro. É uma mensagem bonita. Mais um modelo de franquia diferente. E também aqui nós estamos com duas oportunidades. Não só da franquia Touareg, mas do seguro em grupo para franqueadores. Eu sei que tem muitos franqueadores aí que acompanham o nosso programa. Então aí nós sempre defendemos esse modelo. E achamos que é o futuro para todas as franqueadoras. É inteligente fazer isso. Então eu só queria te agradecer. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado, Paulo. Muito sucesso. Muito obrigado. 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 Obrigado.